A gente fala mais dos vídeos deles, né, da parte mais de mídia, mas a gente quer saber a infância deles, como é que foi, né? Sim, o começar do começo, né, mano? É, bom, como é que eram vocês crianças, assim, mano? Nossa! Mano, a minha infância foi perfeita. Já que é muito parecido, né, amor? Sim, nós dois de quebrada. E, mano, eu não tinha internet. Eu só tive acesso à internet com 14 anos. Então, tipo, até os 14 anos era, tipo, fazer tudo que criança faz. Brincar na rua, desconto-esconto, só tava pipa. Raiz, né? Eu era muito moleque, muito moleque. Naquela época era discada, internet discada. Tá ligado? Aquela internet que era muito ruim. Não, eu fui ter a internet discada com 14 anos, né? Nossa! Tá ligado? Aquela bolinha de gude, empinar um pipa. Eu fazia tudo. Ela corria atrás de pipa, parça. É sério? Jura? Tinha até os dedos cortados também? Uhum. Nossa! Na minha laje caia vários pipa, velho. E vocês eram de onde, assim? Grajaú. Você era de São Miguel, né? São Miguel Paulista, Zona Leste. Zona Sul e Zona Leste. Quebrada. Extremo Sul e Extremo Leste.